Adorar a Deus com o hino 400 Aleluia, Glória, Glória Em Jesus, vivendo cada dia Em Jesus, eu tenho alegria Em Jesus, ó doce e harmonia Em Jesus, desfruto a paz de Deus Em Jesus, na rocha inabalável Em Jesus, no homem comparável Em Jesus, no Deus tão adorável Em Jesus, o mal não temer Em Jesus, a graça é infinita Em Jesus, ó bênção inaudita Em Jesus, minha alma é bendita Em Jesus, eu tenho salvação Em Jesus, não tenho mal e a morte Em Jesus, estou firmado e forte Em Jesus, meu gato, o mal não temer Em Jesus, eu sempre te vencer Amém, Glória Em Jesus, meu gato, o mal não temer 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 Em Jesus, meu gato, o mal não temer